Olá amigos, antes dessa direita aqui ficar ridiculamente forte tinha um enzo bem magrinho, vou mostrar aqui pra vocês, no dia 6 de dezembro de 2016 faz quase dois anos queria notar também que eu tinha vídeos muito mais antigos do que esse mas infelizmente, quando mais de 1.200 vídeos meus foram deletados acabou sumindo todos, né? então, esse aqui é o mais antigo, mas saiba que como vocês vão ver no vídeo eu já vinha falando sobre isso há bastante tempo inclusive eu tinha acabado de preditar a vitória do Trump nos Estados Unidos Olá Youtube, quando eu falo aqui que o Bolsonaro vai ganhar opa, tá em 2x antes era Olá Youtube, não Olá Amigos deixa eu ver certinho Olá Youtube, quando eu falo aqui que o Bolsonaro vai ganhar de duas coisas que eu li nos comentários ou hashtag bolsomito 2018, bolsonar 2018 ou ah, esse daí é um can... esse daqui é um umidificador, tá? e esse daqui é o êxito, acho que 20 e poucos quilos mais leve o canário é destruidor de gente, sacana, hitter seguinte, eu não sou... naquela época já chamavam de nazistas taxistas, né cara? nada contra nacionalismo, tá? se o Bolsonaro quiser que as crianças toquem o hino o dia inteiro, entendeu? que todo dia que elas cheguem na escola sejam obrigadas a cantar o hino e que ele tire essas aulas de arte imbecis que tomaram a escola inteira e trocam por educação física tá? e tudo bem? e mude a alimentação das crianças e corte todas essas faculdades de bosta que foram inventando por aí só pra falar, eu criei faculdade ah, mas esse, tá acabando com o ensino cara, vai lá pra faculdade e você vai ver que é uma bosta entendeu? quando uma faculdade ela tá gerando só 10% de pessoas se formando é porque ela não tá sendo eficaz, tá? então, eu acho que eles vão trabalhar com a base do ensino e se eles quiserem também ah, não sei o que da cartilha gay eu acho que foi a coisa mais idiota que alguém pensou em fazer, entendeu? que é acabar com o bullying trata de uma maneira melhor, entendeu? é, não vai ser ele dando... na época era cartilha gay não era ainda kit gay, né? livro pras crianças lerem que você vai mudar o bullying nas escolas só que foi uma coisa idiota que alguém fez eu não sei porquê com certeza foi pra dividir e conquistar novamente sempre assim no caso então agora eu sou contra, hein? orra se dividiu orra se dividiu esse Brasil esse cartilha gay imperialismo, né? então se o cara quiser agora, ah, vamos tomar o Uruguai vamos tomar lá a Argentina e essas coisas aí eu vou falar calma aí, mano entendeu? então enquanto uma pessoa quiser e agora, se ele quiser acabar com o Congresso também e acabar com o STF o STF tinha que ter acabado há um milhão de anos três poderes é uma besteira, entendeu? já acreditando a desgraça do STF é, por que é uma besteira? um fica brigando com o outro o outro fica brigando com o outro o outro briga com o outro seria antes daqui muito antes daqueles seis a cinco pra ver se o Lula podia ser candidato ou não quando idealizaram isso um ficaria regulamentando o outro mas o caso que é não, esse fala uma coisa não, esse fala outra não, esse daqui é cheio de bandido esse aqui é o chefe dos bandidos, né? e por aí continua então assim se o cara quiser intervenções militares e acabar com o Brasil dar o jeito que a política quer e resetar e melhor fala assim, ó hashtag Trump cola aí vamos virar um estado americano se ele quiser fazer isso também porque nacionalismo pra mim implica em você ser viver aqui, entendeu? você não precisa ser ah, eu sou brasileiro vou fechar minhas bordas e quem vier eu vou tacar uma flecha entendeu? não, cara nacionalismo é você querer que a sua nação prospere, ok? então se ele quiser também acabar com o banco essas coisas eu não me preocupo com nada disso entendeu? não é também que eu tô falando ah, Enzo então você é a favor do Bolsonaro? cara eu tô falando que ninguém vai votar aqui entendeu? e ele vai ganhar e pronto vai falar ah não, avô os dias o cara lá prevê o avô os dias não sei o que já falei várias vezes cara não me importa o que a mídia podre fala entendeu? já acreditando que a mídia podre ia mentir pra caralho sobre o Bolsonaro tenho certeza que vão atacar deixando claro que não era a minha foto mas sim era uma predição de 2018 Bolsonaro igual fizeram com o Trump tá certo eu espero que o Trump ia atacar ele muito mais do que fizeram com o Trump muito mais nisso eu errei e bem dá até apoio pro Bolsonaro né então até hoje o Trump não deu apoio pro Bolsonaro infelizmente mas acho que foi uma melhor estratégia porque em retrospectiva as pessoas iam falar olha os Estados Unidos tentando influenciar nas nossas eleições ia pegar mal você gostando ou não o Bolsonaro tá vindo aí tá certo até a próxima gravei no dia 6 de dezembro de 2016 hoje é o dia da eleição ela ainda não acabou são 2 horas da tarde do dia 28 do 10 de 2018 então vamos ver se eu estava certo em 2016 antes mesmo dessa data esse vídeo foi muito depois da minha primeira predição de Bolsonaro então isso é tudo eu aqui muito mais magrinho vamos ver se eu estava certo espero que sim até a próxima tchau tchau